Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina Carolina, eu cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia eu quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina, Carolina Foi chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançavam, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina E no fim também cheirava, Carolina 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 E no fim também cheirava, Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É... É verdade É verdade É... 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 Hum, 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 carolina Hum, hum, carolina Eu quiser estar por lá, carolina Pra dançar com o pico choque, carolina Eu também da luxurinho, carolina E fungá no português, carolina Hum, hum, carolina Luiz, um poderoso chefão, carolina Hum, hum, carolina E fungá no português, carolina Hum, 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 carolina Hum, 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 carolina Eu quiser estar por lá, carolina Pra dançar com o pico choque, carolina Eu também da luxurinho, carolina E fungá no português, carolina Hum, 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 carolina Hum, hum, carolina Hum, hum, carolina E fungá no português, carolina Hum, hum, carolina Hum, hum, carolina Hum, hum, carolina Hum, hum, carolina